Estela Passo de Carvalho, minha mãe, mama, vai cantar aqui pra vocês, Brasil, Ao Valsa dos Patinadores. Vamos lá, Estela. 1916, antigadinho de bolinha da minha mamãezinha. Da puta, vai lá. Olha, fala pra mamãezinha. Nós queremos uma valsa, uma valsa que fale de amores. Vem, meu amor, vem contobrar uma valsa, querida, para dançar. É só essa valsa, não tem o resto, não. Como é que é a Dolores Sierra, mãe? A Dolores Sierra? É uma, vamos de lá, de lá, de cima pra baixo, que fica melhor. A Dolores Sierra, que vive em Barcelona, à beira do cais. Não tem castanhola, que faz companhia. Há quem lhe deve mais. Nasceu em Salamanca, seu pai lavrador. Veio a maioridade, e como quem vive na roça, tem sempre missão de viver na cidade. Sua mãe chorou, no dia em que ela partiu, pra conhecer Dom Pedrito. E prometeu, e prometeu, e não cumpriu, não cumpriu com honra e com sede, lá na saljeta. Sorriu para um homem, e ganhou a primeira pesceta. Um navio apitou, paguei a despeja, a história se encerra. Adeus Barcelona, adeus Dolores Sierra, adeus Dolores Sierra. Nelson. Cinderela, como é que é isso? Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Encontrarai Cinderela, agora eu sei. É só esperar, Cinderela eu sou, Cinderela, e o seu príncipe encantado vai chegar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Encontrarai Cinderela, é só esperar, Cinderela eu sou, Cinderela, o seu príncipe encantado vai chegar. Tomara que chova, como é que é isso? Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mamãe nem casa não tem água, eu não... Não, não. Não, não, não. Cansa, o que cansa é pensar que nem casa não tem água. Nem pra curtir, nem pra curtir, nem pra curtir, não. É assim não, tá só ser rara, mas... Tomara que chova, três dias sem parar. Tomara que chova, três dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não tem... A minha grande mágoa, ela em casa não tem água. E eu não posso me lavar. Trabalho não me cansa. O que cansa é pensar. Não, não, não. Em casa não tem água, nem pra curtir, não. Não, não, não.